Música Alô moçada eu estou chegando Abre a porteira que eu quero entrar Estamos iniciando aqui o programa Raveli na Fazenda Agradeço a todos um bom programa e não desliga a TV não Desengana que hoje está rechado o nosso programa Com muitas duplas E muito pessoal bonito e bacana aqui E de início já temos aqui Eduardo e Fabiano E eu quero cumprimentar aqui ao meu lado Oi Eduardo, tudo bem Eduardo? Tudo bem Raveli, obrigado pelo convite mais uma vez Valeu, valeu, valeu E também está aqui o Fabiano Tudo bem, graças a Deus você, tudo bem? Tudo bem, então Essa dupla bonita veio de Curitiba E como aqui é música, não é conversa Vamos pôr música na conversa Com vocês Eduardo e Fabiano No silêncio da noite Observo-a dormindo Perdida em pensamentos, sonhos lindos Vejo em seu sorriso E mil pensamentos Deixam confuso o meu coração Se meu amanhã acaso não chegar Deixo a você essa canção Se não houver outra manhã Saberá que eu te amei Que eu lutei Que eu lutei, me entreguei E a você eu dediquei Todos os meus sonhos Se não houver outra manhã E seu calor não me aquecer Saberá o que fazer Conseguirá compreender Que eu te amei por muitos anos Muita gente eu perdi Sem dizer que eu te amei Sem dizer que eu os amei Amado Com emoção eu aprendi Que os sentimentos Não são feitos pra omitir Se não houver outra manhã Se não houver outra manhã Saberá que eu te amei Que eu lutei, me entreguei E a você eu dediquei Todos os meus sonhos Se não houver outra manhã Se não houver outra manhã E seu calor não me aquecer Saberá o que fazer Conseguirá compreender Que eu te amei por muitos anos Saberá o que fazer Conseguirá compreender Que sempre esteve nos meus planos Anos something Anos Inscreva-se